Leilão realizado na última sexta-feira, dia 13, para a concessão dos terminais portuários de Santana, no Amapá, Fortaleza, no Ceará e Salvador, na Bahia, vai trazer um investimento privado de R$ 106 milhões para melhorias e modernização. A expectativa é que as concessões gerem mais de 1.700 empregos nos três estados. O leilão foi realizado pela ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A previsão do Ministério da Infraestrutura é que os contratos dos três terminais sejam assinados no quarto trimestre. A vencedora do leilão do Porto de Salvador foi a empresa Intermarítima Portos e Logística S.A., que ofereceu R$ 32 milhões pela Outorca. A empresa vai investir cerca de R$ 17,7 milhões durante o prazo de concessão, que é de 10 anos. A concessão é para movimentação de carga geral, de projeto e container. Já o terminal de Santana, no Amapá, teve a área leiloada para movimentação de granéis sólidos vegetais, especialmente farelo de soja. Dona da única proposta, a concessão ficou com a empresa Caramuru Alimentos S.A., que vai pagar R$ 5,8 milhões em Outorca. O investimento será de R$ 41,3 milhões durante os 25 anos de concessão. E o terminal de Fortaleza, que fica na área de Mucuripe, será agora administrado pela Tergrã Terminais de Grãos de Fortaleza, que ofereceu R$ 1 milhão em Outorca para os 25 anos de contrato de concessão. O aporte será de cerca de R$ 47,6 milhões. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Alana Cristina.